Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, mais conhecido aí como Larissa Manuela do mundo do Trap E hoje mano, vamos explicar pra você aí como o videoclipe de Moonlight foi gravado, tá ligado? Os bastidores e tudo que aconteceu fora do que a gente vê no videoclipe Então vamos começar com o vídeo O videoclipe de Moonlight já assustou muita gente, tá ligado? Porque foi lançado do nada E tipo, muita gente não entendeu como que ele foi gravado, já que ele foi lançado depois da morte do X Então hoje vou estar dando uma explicação bem básica e rápida Mostrando pra vocês os behind the scenes, tá ligado? Do videoclipe de Moonlight, tá ligado? Então vamos começar aí Já respondendo a pergunta mais principal Nossa, o meu videoclipe foi gravado, o X já estava morto, então ele estava vivo Não, cara, o X aí simplesmente faleceu, tá ligado? Aceitem isso Mas o videoclipe de Moonlight já havia sido gravado antigamente, tá ligado? Só nunca havia sido exposto pra gente nada do tipo, tá ligado? Então a gente não sabia Mas já dando início nessa imagem que tá passando pra você E agora temos simplesmente X rodeado de amigos e espécie de maquiadores, tá ligado? E mostra ele aí com a sua jaqueta jeans, tá ligado? Com a sua calçada adidas E mostra que de fato isso aconteceu enquanto ele ainda estava vivo, tá ligado? Não sabemos a data, sim Mas eu acredito que seja até que bem recém Antes do crime que foi cometido contra ele de assassinato, tá ligado? Porque basicamente o visual era o mesmo Como vocês podem ver, ele está com o cabelo azulzinho de tranças aí, tá ligado? Mas agora simplesmente a gente tem um vídeo no qual mostra todo o conteúdo do videoclipe, tá ligado? No atual momento em que ele estava sendo gravado E mostra até o nevoeiro Eu vou deixar pra vocês verem aí, mano E o que mostra que o lugar foi totalmente preparado pra aquilo, tá ligado? Não foi gravado uma floresta em si Foi uma floresta artificial, tá ligado? No qual tem uma luz em cima Pra que se pudesse desenvolver toda a iluminação e todo o videoclipe Com uma qualidade maior que é o que a gente vê, tá ligado? Isso é extremamente importante Se você é um videomaker aí, você tem que pensar muito nisso Mas logo após eu quero mostrar pra vocês aqui agora Simplesmente o fato de pessoas aí Que tiraram foto durante o videoclipe, tá ligado? A gente tem primeiramente essas duas garotas aí Que são bonitas, né? Interessantes E simplesmente mostra elas naquele lugar também E fazem referência aos amigos de X Que tem dentro do videoclipe, tá ligado? E logo após também a gente tem várias e várias outras pessoas aí Que mostram aquela cena no qual está todo mundo junto E o X está de longe olhando, tá ligado? E o que comprova mais uma vez aí Que simplesmente o videoclipe foi gravado Antes do assassinato de X, 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 Sentacion, tá ligado? Essas imagens são extremamente raras E só foram publicadas logo após que o videoclipe foi lançado, tá ligado? Não se sabe quem foi o primeiro a divulgar Mas as imagens saíram pra gente E a gente pôde ver aí que de fato Nossa, ele gravou o videoclipe do além Não, cara Já havia sido gravado o videoclipe Mas o que mostra o quão importante foi essa produção de Moonlight E foi tão importante que nem vazou pra gente, tá ligado? Sequer tínhamos ideias de que isso iria sair Mas esse foi o making of do videoclipe de Moonlight do X, tá ligado? Vocês pedem muito pra me mostrar às vezes Como é gravado o videoclipe e tudo mais Como que é feito, essas coisas do tipo Eu achei interessante aí Essas imagens desse vídeo pra vocês aí Mostrando como foi gravado E cara, eu espero que vocês tenham gostado E mano, comenta aqui o que você achou De tipo, mano, como os caras gravam a parada, tá ligado? Como é feito Qual que é o conteúdo que tem que ter ali Pra poder gravar um videoclipe nessa qualidade Comenta aí embaixo aí o que vocês acham disso Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se tu gostou, mano, você já tá ligado As minhas redes sociais estão aqui embaixo Se tu quiser me acompanhar, me seguir E saber de tudo que eu tô fazendo e trazendo aqui pro canal É só tu me seguir nelas Mas se você quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap Do trap e do hip hop É só se inscrever aqui no canal que tem vídeo diário E você fica ligado em tudo Então até o próximo vídeo